O som tá legal pra vocês aí? Querem que eu amente a guitarra? Guitarra boa é guitarra alta, hein? Já dizia o mestre, né? Som é guitarra! Bom, essa música aqui da Titor, que é algo que eu falei, e é hora de a gente exorcizar nossos demônios, que tiver fim de mandar uma mensagem pra aquele ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-marida, ex-político, ex-tudo. A hora é essa. O nome dessa música chama-se Aqui Pra Você! E aí, você! E aí, você! Eu sou só um capricho, e eu insisto, você mereceu E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você Capeta fundo, me trato com o mundo, vou lá no fundo e não me apobrir Eu sou contigo, mas não estamos juntos, não vai dizer que eu julgo a mim E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você Aqui pra você E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você Joguei as flores na lata de lixo, virei um bicho, me deram o que deu Eu sou contigo, mas não estamos juntos, não vai dizer que eu julgo a mim E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer, pegar meu bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer Eu não tenho bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer Eu não tenho bem aqui pra você E não há nada melhor pra dizer Vem cá, meu bem Não tô ouvindo E não há nada melhor pra dizer Vem cá, meu bem Aqui pra você E não há nada melhor pra dizer Vem cá, meu bem Aqui pra você E não há nada melhor pra dizer Vem cá, meu bem Aqui pra você Aqui não há nada melhor a dizer É pra meu bem, aqui pra você Não há nada melhor a dizer É pra meu bem, aqui pra você Aqui pra você Aqui pra você Aqui pra você Aqui pra eles todos Obrigado, vocês estão opinados, hein?